Eu tô pegando a tela inteira, não só esse lugarzinho, tá bom? Não sei o que você quer. Eu também não. Eu só quero mostrar que as câmeras se mexem. Você que escreveu esse programa? Não, esse dele foi o Miranda. Hã? Não, a maior parte dele foi o Miranda. E essas modelagens? Esse aqui foi o irmão do Miranda. Please, don't stop it.